E a vitória vai pra uma pessoa que merece demais Por tudo que é Pela esperança que representa Pela maneira como se entregou nesses 100 dias Do seu jeitinho É difícil você se ver de frente pra um sonho Pois prepare-se pra abraçá-lo Pois a vitória do BBB24 é sua Doutor Davi! Ah! Ah! Ah!